Vamos a mais uma gíria hoje, aqui na nossa playlist de gírias americanas. A gíria de hoje é Babe. Não confundir com Baby, com Y no final. Não tem nada a ver. Babe, moça ou garota? She's really a beautiful babe. Ela é realmente uma garota linda? Ou então pode significar mulher de rua, mulher à toa, mulher de honestidade duvidosa. Vocês entenderam o que dizer, né? She looked like a baby, but she really was a good girl. Ela parecia uma mulher à toa, mulher de rua, mas ela realmente uma boa garota. Essa é a gíria de hoje, Babe. Não confundir com Baby, ok? Obrigado pela sua presença aqui na nossa rede, na nossa playlist. Divulgue-a no seu cursinho de inglês para os seus colegas. Obrigado e até a próxima.